Música Sou um lobo mau, lobo mau, lobo mau Eu pego as filhancinhas pra fazer mingau Eu sou um lobo mau, lobo mau, lobo mau Eu pego as filhancinhas pra fazer mingau Hoje sou contente, vai haver bestança Tenho um bom petisco para encher a minha pança Hoje sou contente, vai haver bestança Tenho um bom petisco para encher a minha pança Quem tem medo de lobo mau, lobo mau, lobo mau Quem tem medo de lobo mau, lobo mau, lobo mau Quem tem medo de lobo mau, lobo mau, lobo mau Quem tem medo de lobo mau, lobo mau, lobo mau Eu sou um lobo mau, lobo mau, lobo mau Eu pego as criancinhas pra fazer mingau Eu sou um lobo mau, lobo mau, lobo mau Eu pego as criancinhas pra fazer mingau Hoje estou contente, vai haver pestança Tenho um bom petisco para encher a minha pança Hoje estou contente, vai haver pestança Tenho um bom petisco para encher a minha pança Pensa da fora, eu vou bem sozinha Beba desses doces para a vovózinha Ela mora longe, caminho é deserto Por um lobo mau, passei aqui por pé Mas é tardinha, aos copoente Junto a vovózinha, dormirei contente Sou um lobo mau, lobo mau, lobo mau Eu pego as criancinhas pra fazer mingau Eu sou um lobo mau, lobo mau, lobo mau Eu pego as criancinhas pra fazer mingau Hoje estou contente, vai haver pestança Tenho um bom petisco para encher a minha pança Hoje estou contente, vai haver pestança Tenho um bom petisco para encher a minha pança Quem tem medo de louco mau, lobo mau, lobo mau Quem tem medo de louco mau, la 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 Quem tem medo de louco mau, lobo mau, lobo mau Quem tem medo de louco mau, la 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 la